Como, meu irmão, você pode dizer que ama a Deus, mas não é submissa ao seu marido? Como você pode dizer que você é submissa à vontade de Deus e à sua palavra se você não é submissa ao seu marido? É algo impossível. É algo que não tem como conciliar. Então, obviamente que a submissão ao marido não é absoluta. Como assim? Submissão absoluta é somente a Deus. Cristo é perfeito, o marido não. Então, pode ser que, às vezes, o marido sugira ou peça à mulher para fazer coisas que vão contra a vontade de Deus. E, nesse caso, a mulher tem como dever em não se submeter. A questão é, como que eu desobedeço meu marido sem ser e submissa? Eu gosto muito da forma que John Piper, eu até estava consultando aqui, ele dá um exemplo. Está em um livrinho chamado Casamento Temporário. E eu vou ler aqui o trechinho que ele fala. Então, ele diz o seguinte. Uma mulher dizendo ao marido. Magou-me quando o marido pede para fazer algo que vá contra a palavra de Deus. Então, a mulher poderia, com respeito, dizer da seguinte forma. Magou-me quando você pratica atos pecaminosos e quer me levar com você, sabendo que não posso fazer isso. Não quero resistir a você. Ao contrário, cresço mais quando posso atender alegremente à sua liderança. Mas não posso lhe acompanhar no pecado, por mais que eu ame e honrar a sua liderança em nosso casamento. Cristo é meu rei. Então, o que a escritura anuncia é que todo cristão, inclusive a mulher, ela deve se submeter absolutamente a Cristo. Então, o marido, ele não pode constranger a sua esposa a fazer algo que transgrede a palavra de Deus. Porque, nesse caso, ela tem como dever, se é uma mulher cristã, a desobediência. Então, a mulher, ela deve se submeter ao marido até o ponto que ela não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. Como assim? Por exemplo, às vezes tem mulher que é casada com um marido ímpio. E o marido ímpio quer dividi-la com outra pessoa. Não, a mulher não é obrigada a submeter isso a esse tipo de prática pecaminosa. Ou então, o marido quer levá-la a lugares indecentes. Não, a mulher, amorosamente, ela pode dizer ao marido. Eu não vou me submeter a esse tipo de coisa. Eu amo você, mas eu amo mais a Jesus. Eu amo mais a Deus. E na palavra de Deus, eu não posso fazer esse tipo de coisa. E me entristece, você me pedir algo assim. Então, a mulher, quando ela é sábia, até mesmo quando ela tem uma atitude que contradiz ao pedido do marido, ela traz o quê? O marido à luz, à consciência. Mesmo que ele seja ímpio, porque Pedro vai tratar disso. Na primeira Pedro 3, ele vai dizer isso, né? Olha, mulheres, vocês sejam submissas ao marido, para que, se eles ainda não obedecem à palavra, sejam ganho sem palavras nenhuma. E aí ele vai dar o exemplo, né? Que o adorno da mulher não seja exterior, mas interior, porque assim caminharam as santas mulheres do passado, como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Então, a mulher, ela pode sim, em dado momento aí, quando constrangida ou forçada a transgredir a palavra de Deus, negar. Por exemplo, Abigail. Abigail é um bom exemplo disso. A Bíblia diz que Davi, com a sua companhia, se instala próximo às terras de Nabal e pede suprimento. Nabal, em uma atitude louca, nega. E o que Abigail faz? Sabendo que aquilo traria tragédia para a sua casa, ela vai e desobedece ao seu marido. Então, quando o homem, ele é compulgido pela carne ou pelo próprio intento do diabo a constranger a mulher a fazer algo que não é vontade de Deus, ela pode sim desobedecer.